Bom dia povo amado, bom dia. Hoje nós vamos trazer mais um estudo do livro de Zacarias, baseado nos capítulos 8, 9 e 10. Vamos orar? Deus bendito, Deus amado, obrigado Deus pela oportunidade Senhor de estudarmos a Tua Palavra, de podermos expressar aquilo que o Senhor já falou ao nosso coração. Que Pai abra os nossos corações, abra as nossas mentes espirituais para que possamos aprender e apreender tudo aquilo que for falado nesta manhã. Que eu possa ser usado pelo Senhor, me capacita, me instrui, me direciona para falar aquilo que é a Tua vontade. Pai, abençoa todos quantos estão nos assistindo, que as suas famílias sejam abençoadas, guardadas, protegidas e dirigidas pelo Teu Espírito Santo. Pai, nós pedimos isso para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Como nós já vimos nos capítulos anteriores, do 1 ao 8, foram mensagens entregues durante a reconstrução do templo. A partir do capítulo 9, nós vamos ver as mensagens que foram entregues depois da construção do templo. E qual foi o propósito das mensagens de Zacarias? Dar esperança ao povo de Deus, mediante a revelação da futura libertação que o Todo-Poderoso concederá através do Messias. Vamos fazer um retrospecto histórico? Olha só, em 605 a.C., Daniel é levado para Babilônia. Em 597, Ezequiel é levado para Babilônia. Em 586, aconteceu a queda de Jerusalém. Em 539, a Babilônia é derrotada por Ciro. Em 538, o decreto de Ciro permite o retorno dos exilados. Esse é o momento histórico que o profeta Zacarias estava vivendo naquela época. Em 520 a 518, Zacarias começa a profetizar. Quando lá em 540, iniciam as profecias, as quais vamos dar ênfase nessa lição. E qual era o panorama da época? Os exilados retornaram da Babilônia para reconstruir o templo. Mas o trabalho foi impedido e protelado. Ageu e Zacarias, que eram contemporâneos, também Malaquias, também era contemporâneo deles, conscientizaram, mas Ageu e Malaquias, e Zacarias, perdão, conscientizaram os judeus a prosseguir com o trabalho e encorajaram a completar a reconstrução. Então, nós vemos que as mensagens entregues durante a reconstrução do templo, Zacarias encorajou o povo a abandonar o pecado em suas vidas e continuar a reconstruir o templo. Suas visões, como nós já vimos em lições anteriores, muito bem explanadas por nossos irmãos, suas visões descreviam o juízo dos inimigos de Israel, as bênçãos preparadas para Jerusalém e a necessidade de o povo de Deus permanecer puro, evitando a hipocrisia, a superficialidade e o pecado. As visões de Zacarias promoveram esperanças ao povo. Nós também precisamos seguir cuidadosamente as instruções para que permanecemos puros até a volta de Cristo. Além do encorajamento de esperança, as mensagens de Zacarias eram também uma advertência de que o reino messiânico não começaria assim que a obra do templo fosse construída. Os inimigos de Israel seriam julgados e o rei viria, mas o próprio povo judeu enfrentaria muitas circunstâncias difíceis até experimentar a bênção da vinda do Messias. Nós também podemos enfrentar muitas tristezas, decepções, angústias de estarmos, antes de entrarmos no reino eterno de Cristo. Então, nós temos alguns temas que foram abordados no livro de Zacarias. O primeiro tema que eu quero dizer é o seguinte, que o Deus é um Deus zeloso. Deus é zeloso por nossa devoção. Para evitar que a sua vida sofra a mesma ruína de Israel, não faça aquilo que esse povo fez. Não rejeite a Deus, não siga falsos ensinadores, nem faça outros se desviarem. Volte-se a Deus, obedeça fielmente aos seus mandamentos e tenha certeza de que você lidera as pessoas corretamente. Esse é um tema que Zacarias utilizou. Durante a reconstrução do templo, aqui se tratava muito mais do que a reconstrução do templo. As pessoas desempenhavam ali os primeiros atos do maravilhoso episódio do fim dos tempos. Aqueles que amam a Deus devem cooperar na realização da sua obra. E para o fazermos, precisamos da ajuda do Espírito Santo, de Deus, por seu Espírito nos capacitará. E aí nós vamos desenvolver e vamos ver a vinda do Messias. Que Zacarias, 500 anos antes de Cristo, ele já profetizava o Messias já vindo, né? Vindo como um servo para morrer por nós. Mas agora ele voltará como um rei vitorioso. Naquele tempo, ele governará o mundo todo em paz. Submeta-se a sua liderança agora, a fim de que você esteja pronto para o retorno triunfante do rei. E Deus também promete a proteção. Embora o mal ainda esteja presente, O infinito amor e o cuidado pessoal de Deus Tem sido demonstrado ao longo de muitos séculos. O Senhor mantém as suas promessas. Embora nossos corpos possam ser destruídos, Jamais precisaremos morrer, temer nosso destino final, Se o amarmos e lhe obedecermos. Que importância isso tem na nossa vida? Como é bom saber que o amor de Deus nos constrange a fazer coisas que sejam da tua vontade, né? E agora a gente vai escorrer um pouco mais, vamos falar um pouco mais, tá? O povo que estava exilado, estava enfrentando vários problemas. Eles tinham voltado para sua terra, Mas continuavam sendo dominados e oprimidos por nações estrangeiras. Além disso, muitos israelitas ainda continuavam espalhados por entre nações vizinhas, Nações estrangeiras, E tendo que conviver com hostilidades e até perseguições. Aparentemente, não havia como rever esse quadro de opróbrio e humilhação. O opróbrio é uma desonra pública, uma degradação social, É uma vergonha, é um vexame. Então, aparentemente, não existia qualquer maneira de reverter esse quadro de humilhação. O que fazer? Em quem confiar? A quem recorrer? Aí no capítulo 8, podemos ver que Deus promete a restauração e a prosperidade do povo de Deus. Após haver repreendido o seu povo acerca da prática do jejum insincero, O Senhor agora os consola com promessas de restauração e prosperidade. Isso está registrado lá no capítulo 8, dos versos 1 ao 17. E o Senhor mesmo se colocará em defesa do seu povo e habitará no meio deles. Olha que maravilha que tem aqui no capítulo 8, dos versos de 1 a 3. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. 8 de 1 a 3. Depois veio a minha palavra do Senhor, dos exércitos, dizendo, Assim diz o Senhor dos exércitos, Zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação, zelei por ela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade. E o monte do Senhor dos exércitos, monte da santidade. Então o que Deus promete é que Ele vai estar junto com o seu povo. De forma nenhuma Ele vai deixar o povo sozinho, sem uma solução. A solução é o próprio Deus. Ele é a solução. E aqui Ele promete que Israel será restaurada a correta relação. Foi eleito o povo de Deus. Como podemos ver no verso 8, que diz o seguinte, E tirá-lo-ei e habitarei no meio de Jerusalém, e serão o meu povo. E eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Que maravilha a certeza de que Deus tem nos escolhido. Nós que somos o Israel de Deus. Nós que somos separados. Povo separado para Ele. Que maravilha saber isso. E aí os exilados serão trazidos de todas as partes do mundo para repovoar sua própria terra. E não é o que a gente viu a partir da compra do terreno lá de Israel, pelas Nações Unidas, que o povo de Deus, o povo israelita, de todas as partes, estão voltando e formaram um novo país. Isso é promessa de Deus. Isso não é simplesmente estratégia dos homens. Mas isso é promessa do Senhor. E ele diz o seguinte, que as praças de Jerusalém serão novamente frequentadas por idosos e crianças, que nelas brincarão. A gente sabe que os idosos e as crianças são mais susceptíveis aos problemas. São os mais frágeis. São os mais facilmente debilitados por situações. E ele promete que Jerusalém será novamente frequentada por idosos e por crianças, que nelas brincarão. O Senhor mudará a sorte do seu povo. Essa é a nossa certeza. O círculo vicioso de apostasia e juízo será quebrado, de modo que o juízo se transformará em salvação. E as maldições serão transformadas em bênção. E a escassez em prosperidade. Que maravilhas são as promessas do Senhor. E aí, a nova mensagem trazida pelo profeta garante ao povo de Deus que, futuramente, ela também gozará da alegria e prestígio internacional. Não é o que nós temos visto agora. A gente não tem visto aí os progressos na medicina, na ciência, na arte, na guerra do povo israelense. Puxa vida, isso aí não é um acaso. Isso é simplesmente promessa de Deus. O Senhor declara que os dias de jejum de Judá se transformarão em festas e de júbilo. Nós lemos lá e vimos lá, quando a Elisabeth mostrou na semana passada, jejum de vários dias, vários meses. Há 70 anos que eles faziam aqueles jejuns. E era um jejum sem fundamento. Não estava ali com o seu pensamento voltado para Deus, na verdade. E aí, promete o seguinte, que os dias de jejum serão transformados em tempos de festa e júbilo. E as nações irão a Jerusalém para cultuar ao Senhor. Que coisa maravilhosa que está aqui nos versos 20 a 22. Olha que maravilha, olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes das cidades irão a outra, dizendo, Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, dizendo, Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Que bênção, que maravilha, saber que Deus tem preparado um plano final para os seus filhos, para o Israel de Deus. Puxa vida, isso é maravilhoso saber que nós estamos incluídos nesse plano. Nós somos partes desse plano. Nós somos o Israel de Deus. E aí, porque sempre há esperança de que a restauração e a prosperidade não virão sem que o povo se arrependa dos seus pecados. Volte para o Senhor e adote práticas eticamente corretas. Puxa vida, nós vimos aí que eles faziam aquelas práticas de jejum, de várias festas que eles faziam, mas, eticamente, eles não estavam comprovadamente fazendo aquilo que era vontade do Senhor. E o Senhor não se agradou daquilo. Mas o amor dEle é tão grande que Ele promete que vai restaurar toda a beleza, a força daquelas pessoas. Portanto, não é possível usufruir as bênçãos do Senhor, não é possível usufruir as bênçãos do Senhor, sem que haja uma transformação autêntica na nossa vida. que se expresse por atos que sejam compatíveis com o caráter de Deus a quem alegamos servir. Se nós servimos a Deus, nós temos que resplandecer a face de Deus. Nós temos que ser parecidos com Deus. Nós temos que ser imitadores, como Paulo disse, seres meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que ser imitadores, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isto é, com o caráter de Deus. Assim, para que recebamos as bênçãos de Deus, precisamos primeiramente receber o Deus das bênçãos. De nada adianta eu querer ser abençoado, se eu não louvar a quem pode me abençoar. É Deus que pode me abençoar. Primeiro eu tenho que receber Deus. É o Deus da bênção. Depois sim, eu receber as bênçãos de Deus. Essa que é a verdade. E a gente vai ver aqui que Zacarias entregou várias profecias sobre o futuro de Israel que descrevem a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse livro contém mais sobre a pessoa e a obra e a glória do Messias que todos os outros profetas menores juntos. O rei de Israel viria, mas seria rejeitado pelo seu povo. Mais tarde, eles se arrependeriam e seriam restaurados a Deus. O rei que virá será nosso rei, que possamos ser achados fiéis e puros a seus olhos quando o encontrarmos face a face. E agora no capítulo 9, nós vemos as sentenças do Senhor contra as nações orgulhosas. Aquelas nações que oprimiam, aquelas nações que subjugavam Israel, que subjugavam judeus. O castigo agora de diversos povos. Então, novamente, o Senhor anuncia o juízo e a destruição que empreenderá contra todas as nações que perseguiram e oprimiram o seu povo. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, seja de bênção ou de juízo, invariavelmente atingirá o seu alvo. Não existe nada na Bíblia que não seja um alvo específico. Tanto as bênçãos quanto os castigos, eles deverão ser rigorosamente cumpridos. Porque a palavra de Deus não é mentiroso. A palavra de Deus é a palavra do Senhor. E nenhuma nação, por mais orgulhosa e poderosa que seja, pode se livrar da sentença, do juízo proferido pelo rei de toda a terra. A lista das nações seriam subjugadas por Deus, seriam julgadas por Deus, incluindo principalmente aquelas que habitavam ao redor de Israel e Judá. Os sírios, os fenícios e os filisteus. Aquelas regiões, a filistia, tinham vários povos ali. Os fenícios também. E os principais pecados desses povos, apontados pelo Senhor, são a idolatria, o orgulho e a arrogância. O Senhor mesmo se porá como guarda para defender o seu povo contra aqueles que o afligem e o oprimem. Podemos ver no capítulo 9, o verso 8, diz assim, Eu me acamparei ao redor da minha casa contra o exército para que ninguém passe e para que ninguém volte, para que não passe mais sobre eles o exator, porque agora vi com os meus olhos. O próprio Deus, Ele vai conduzir. Ele vai guardar. É a promessa dEle. Não tem como negar a presença de Deus na nossa vida. Não há promessa. Existe uma promessa que um remanescente dessas nações será convertido por Deus e integrado ao seu povo. Quando lemos lá em Atos 8, de 26 a 40, nós vemos Felipe, que foi transportado pelo Espírito, e encontrou lá um etíope, o eunuco. E ali ele pregou para aquele eunuco e o eunuco recebeu a Jesus no coração, foi batizado e ele foi levar a palavra de Deus. Então, é um remanescente que dessas nações será convertido. E a gente sabe, pela experiência aí de estudos, que é muito fortificada a palavra de Deus nessa área lá da África. Portanto, não há potência mundial, povo ou pessoa tão poderosa que não esteja debaixo do poder e da soberania de Deus. Ninguém escapa a obrigatoriedade das suas leis e ao poder da sua palavra. Mesmo aqueles que não acreditam ou zombam das suas reivindicações, certamente experimentarão o seu juízo. O juízo de Deus inevitavelmente vai chegar para essas pessoas. Por outro lado, não há nação ou indivíduo tão pecador que não possa ser alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que coisa maravilhosa! Saber que nós temos a esperança, nós temos a ousadia de dizer que seremos, somos alcançados pela graça de Deus. Isso é maravilhoso, porque um dia ele já nos resgatou do lodaçal do pecado e nos transportou para um mundo de maravilhosas luz da presença dele. As profecias de Zacarias não prometem, não pretendem apresentar uma esquematização escatológica. As mensagens aparecem de modo aleatório, intercalam eventos históricos com escatológicos. Nós podemos ver que agora encontramos de modo poético ele falando uma das mais claras profecias acerca da vinda do Messias. Que coisa maravilhosa! 500 anos antes de Cristo nascer. Já Zacarias predisse de uma maneira tão romântica, tão bonita e tão verdadeira. Ele diz aqui no verso 9 ele vem montado em um jumento e é qualificado como justo salvador mas humilde. Humilde. Olha só a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém montado em um jumentinho foi predita aqui com mais de 500 anos de antecedência. Da mesma maneira que essa profecia se cumpriu quando Cristo veio à terra as mensagens a respeito de sua segunda vinda também se cumprirão. Devemos estar prontos porque ele com certeza em breve virá. Inevitavelmente todas as profecias serão cumpridas. E a volta de Cristo a segunda volta de Cristo ele veio a primeira vez como servo agora ele virá como juiz. Então estejamos preparados com os nossos corações com a nossa vontade de servir a Deus da melhor maneira porque ele voltará. Então nós temos aqui essa poesia de Zacarias que foi cumprida na vinda de Cristo. Assim como ele vem de uma maneira simples humilde isto é uma maneira pobre de família pobre de baixa condição social diferentemente de outros imperadores generais déspotas ele não virá em um cavalo branco para ser honrado e servido mas num jumentinho para servir e salvar o seu povo como está registrado lá em Marcos 10 45 ele não virá para impor o seu domínio opressor sobre as pessoas mas para estabelecer a paz e a harmonia entre as nações ele libertará o seu povo da opressão que se encontra livrá-lo das mãos dos seus inimigos restaurá-lo a sua própria terra e abençoará grandemente tanto Mateus como João Mateus 21 e João 12 aplicam essa passagem de Zacarias a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém montado no jumentinho e sendo aclamado pelos seus discípulos como o Messias todavia entre eles já tenha instaurado o reino de Deus espiritualmente no coração daqueles que se submete ao Senhor e de Deus haverá implantação definitiva desse reino por ocasião da segunda vinda tal reino terá caráter universal e eterno Daniel já disse isso em 2 44 e Mateus 25 também nós podemos ver que essa segunda vinda de Cristo é triunfal mas como juiz é de caráter universal e eterno e temos as promessas que foram feitas a Israel promessa de purificação e restauração do seu povo isso temos no capítulo 10 de Zacarias o povo confiava em falsos deuses na esperança de que lhe dariam chuva para regar suas plantações porém o Senhor promete fazer aquilo que os ídolos não tinham feito e nem podiam fazer os líderes são repreendidos porque não tinham conduzido o povo da maneira correta de acordo com a vontade do Senhor diante disso o Senhor mesmo tomaria a liderança e conduziria o seu povo a vitória diante dos seus inimigos a promessa de que a pedra angular pelo qual o Senhor reconstruirá o seu povo sairá da tribo de Judá está no verso 4 do capítulo 10 no novo testamento a metáfora de pedra angular várias vezes aplicada ao Senhor Jesus como o Messias salvador do seu povo isso podemos ver em Mateus em Atos Efésios primeiro a Pedro o Senhor mesmo congregará o seu povo diante de todas as nações por onde foi espalhado e o restaurará em sua própria terra está lá no verso 6 do capítulo 10 nunca mais eles serão oprimidos por qualquer nação pois o Senhor mesmo os fortalecerá essa é a promessa de Deus como povo de Deus nós precisamos confiar que a nova restauração e a libertação virá somente dele não podemos esperar outras pretensas fontes aquilo que somente o Senhor pode dar somente Deus pode nos conceder bênçãos verdadeiras somente dele pode vir a salvação a libertação e o livramento das situações angustiantes nas quais nos encontramos estamos passando por situações econômicas difíceis situações dessa pandemia então a saúde mundial debilitada mas não tenha confiança somente na ciência nas vacinas nas medicações enfim Deus é o fiel da balança é Deus que decide está tudo sob a mão dele tudo sob a direção dele a última palavra é do Senhor mas ele pode libertar dar livramento de qualquer que seja situação angustiante nas quais nos encontramos e Deus promete ao seu povo que os libertará que os congregará diante de todas as nações por onde estavam espalhadas como um pastor o Senhor guiará e cuidará o seu próprio povo o instrumento dessa restauração seria o Messias salvador que viria da tribo de Judá por meio dele o Senhor restaurará o seu povo em sua própria terra mas também alcançará e abençoará todas as nações da terra Israel cumprirá sua verdadeira vocação sendo benção para todos os povos como lá no Gênesis lá no Gênesis capítulo 12 já foi dito pelo Senhor que seria o pai de todas as nações de muitas nações então nós entendemos que que Deus já profetizar isso lá em Gênesis que seriam benção para todos os povos nessa lição nós aprendemos que não há situação tão desesperadora para a qual o Senhor não tem a solução embora os nossos problemas sejam tão grandes que não visualizemos qualquer saída podemos confiar que o Deus soberano no tempo certo agirá para nos salvar restaurar restaurar e também abençoar o desafio que se coloca entre nós diante de nós é no sentido de não nos desesperarmos ou confiar em outras coisas pessoas instituições que não pode nos ajudar nossa confiança deve estar centrada totalmente em Deus e em sua ação salvífica em nosso favor que nós tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor que esta palavra possa alcançar muitos corações e que através da minha palavra que eu tenha sido usado pelo Senhor como instrumento do Senhor para falar a tantas pessoas que porventura vão nos assistir no Youtube que Deus abençoe a vida de cada um e abençoe e continue a abençoar a minha vida também pedimos isso agradecemos não porque somos capazes mas porque Deus nos capacita e pedimos isso agradecidos no nome poderoso de Jesus que é o nome sobre todo nome Amém